Tocou o sonho de comer toda a cachorra da favela Tocou o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer Cega, só tu manda limpar Não há nem ficar esperta Só tu manda limpar Não há nem ficar esperta Com muitas maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Eu vou chamar Carol Vem, vem a Carol Vem, vem a Carol